Mais um vídeo aqui no canal, querida. Hoje é domingo, domingo, meu amor. Domingo, dia do quê? De ficar sentado, tomando uma breja e sem fazer nada. Mentira, eu já fiz almoço, já fiz tudo, tô pronto, esperando o boy pra acordar, pra gente almoçar, né, gente? Hoje eu fiz linguiçinha, costelinha suína, amese e arroz. Bem almoço de domingo, querida. Então eu vou mostrar pra vocês o almoço que eu fiz, querida. Dá uns parabéns pra mim, por favor. Tem uma linguiçinha, não tem uma maionese, com os soros, tal, não tem. Não, tá puer, querida. Também um... Uma costelinha de puer, cara. Minha companheira, né? Essa aqui é Hiroshima, gente. A Hiroshima, ela é, pelo nome você já sabe, né? Hiroshima. Tu vai derrubar o meu líquido precioso, meu amor? Não pode dar oi pro povo. Oi, gente, eu sou a Hiroshima, a mais louca da família. Adotei ela, gente. Apareceu aqui, adotei, era desse tamaninho. Acordei outro dia, tava desse tamanho aqui, ó. Já comeu meu óculos, já comeu chinelo, tênis novo. E ela, assim, barbariza. É a Hiroshima mesmo, né, meu amor? Ai, eu sou a Hiroshima. Olha, quem vê pensa que ela é, assim, muito fofinha e querida. É isso do pai, olha isso, vai. Ora, ora, repreende, repreende. Gente, tô deixando meu cabelo crescer, que eu quero deixar, assim, bem grande, né? Ele já tá ficando, olha, ó. Essa é a fase horrível, né? É a fase do gogumelo, né, gente, que fica uma coisa muito estranha. Quero bater cabelo, meu amor. Gente, tem vontade de fazer um cafezinho, fazer um cafezinho, sabe aquele cafezinho que tu vai na padaria chique, assim, tu gasta 15 reais no copo de café? Aquele com espuma, com coisa errada, tudo. Eu vou aqui fazer pra vocês verem, passar receitinha bem bonita pra vocês fazerem em casa. Minha filha, custando, assim, quase nada. Aham, sim. Só você ter leite, café, salúvio e açúcar, meu amor. Ah, mixer. Esse aqui tu encontra no 12, 10 reais da vida. Então eu vou fazer pra vocês verem que eu sei que o povo... Fiz lá no Instagram e o povo quer a receita. Então eu vou passar a receita. Receita que só eu sei fazer o café. Melhores cafeterias. Primeiramente tudo, gente, ó. Bem pouquinho leite. Então leite quente, tá? Pouco leite. Daí você vai pegar o seu café solúvel de qualquer marca. Ó, gente, café solúvel, milita. Eu uso milita. Porque eu sou militante, então eu milito. Milita. Milita. Vamos botar milita ali. É uma colher. Uma colher. Deixa eu abrir aqui a boca do milita. E vamos colocar nesse negocinho do leite, tá? Ó, vamos colocar também uma pedra de açúcar. E vamos mixar. Mixar. Vamos lá, gente. Vai sim, vai sim, vai sim, vai sim. Tá cagado. Ó. Ele vai virando uma espuma, espuma. Ó. Já tá ficando bem espumente. Tá vendo, ó? Ó, já dobrou de tamanho. Olha que enginho, ó. Quanto mais bater, maior a espuma. Agora você coloca o restante do lenço. Deixa eu tirar aqui a perlinha. E o restante do leite, meu amor. E ó, gente. Café de cafeteria. Gente, fica muito bom. Faz em casa. Então a receita é pouquinho de leite, pouquinho de café solúvel. Açúcar, bate tudo. Cria uma espuma, joga o leite restante. E tá feito o seu café de cafeteria caro, meu amor. Gastando pouco. Agora eu vou tomar meu café. Porque eu me iri isso. Hum. Meu Deus, gente. Eu fiz uma limpeza nesse meu guarda-roupa. Uma limpeza, querida. Limpeza. Para de ser falsa, menina. Para de ser falsa. Mas olha o quanto tem de roupa ainda. Parece que brota mais, sabe? Não sou consumista, gente. Mas eu vou ter que fazer uma limpeza de novo nesse guarda-roupa. Eu já botei tanta coisa para doação, gente. Vocês não têm noção. Parece que quanto mais eu dou, mais brota. Quanto mais você fizer pelo outro, mais tu vai ganhar. E é sobre isso. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Graças a Deus. Então eu vou arrumar esse guarda-roupa, né, gente? Vocês querem me acompanhar arrumando guarda-roupa? Tô aqui, gente. Já faz uma hora deitado. E eu não terminei de arrumar o guarda-roupa ainda. Tô aqui vendo as rebeldes. Tá eu e o Bob. Aqui no dia de surva. O dia de surva. Não deve fazer nada, gente. Nada. Mas eu vou voltar. Vou voltar que eu tenho que limpar o meu guarda-roupa. Ó, gente. Como estava e continua como estava. Aleluia. Pronto, gente. Olha. Tudo no seu devido lugar. Mas essa semana ainda eu vou fazer uma limpa aqui. Uma geral do que eu tô usando, do que eu não tô usando. Botar pra doação, né, gente? Porque é muita roupa. A maioria das roupas aqui são tudo minha, tá? Tudo. Do Felipe é só isso aqui, ó. E é de baixo. O meu é tudo isso aqui, ó. Então eu preciso de uma geralzinha pra ver o que eu tô usando, o que eu não tô usando. Pra doar, querido. Bob, meu amor. Cadê meu amor de Bob? Ai, gente, olha. Tá dormindo, meu amor. Tá dormindo, bebê. Coisa linda. Gente, as rebeldes. Olha, galera. Cada coisa toda fica, né, gente? Esbrilho com binóculo pra enxergar a carcinha da menina. Olha isso. Quem era fã de rebeldes, põe a mão aqui. Mas eu acompanhava, assim, sabe? Agora tá passando pela vigésima segunda vez no SBT, não sabe? O que a gente faz com essa chuva, né, gente? Em vez de ficar deitada, não. Seriputico. Tô recolhendo aqui uma roupa que tava... Esqueci aqui na chuva. Esqueci na chuva. Já botei meus tênis pra lavar também, né, gente? Que eu sou assim, barbadeira. Não paro. Parece que tô ligado nos 220. Olha, botei todos meus tênis pra lavar aqui dentro. Bem linda. Na máquina mesmo. Ó. Minhas roupas que não secam, ficam fedidas. Ó, gente. Tudo lavadinho. Isso aqui foi, ó. A Hiroshima que comeu. A Hiroshima que comeu. A Hiroshima que comeu. Quando eu falo pra vocês, não estou mentindo. Estou mesmo. Gente, meus sucrilhos. Olha o estado. Já tentou o vento. Ó. Será que faz tempo que eu não como os sucrilhos? Ai, gente. Eu vou tomar um banho. Vou fazer um bolinho de jaipim pronto. Pra botar os ingredientes. E... Enquanto eu tomo um banho, eu vou deitar, meu amor. Que eu preciso é descansar. Um beijo pra vocês. Eu espero que vocês se inscrevam no canal, curtem, compartilhem. E deixem aqui nos comentários que tipo de vídeo vocês querem ver por aqui, gente. Tá bom? Um beijo pra vocês.